Bom, e aí pessoal, tudo certo? O que eu posso falar pra vocês é que a Farol foi construída por uma comunidade de amigos, pessoas próximas com o interesse de construir uma comunidade forte e unida, e acima de tudo, trazer pra vocês que acompanham o nosso trabalho, felicidade. A gente tá sentado aqui, construindo esse projeto, já tem algum tempo a gente tá trabalhando nisso, pra que realmente a gente possa fazer a diferença na vida de quem nos assiste, de quem nos acompanha. Pra que essas pessoas que estão com a gente se sintam bem, que elas se sintam felizes. A Farol foi recriada. Uma nova ideia, uma nova missão. Nós temos um novo objetivo, onde vai envolver a comunidade e ir além, expandir ela. Nós temos muito orgulho de ter vocês nos acompanhando e resolvemos dar esse passo a mais. E não apenas isso, a Farol foi construída também buscando crescimento. E pra isso a gente sabe que são necessárias pessoas que pensem como a gente, tem o mesmo objetivo e que tem essa vontade de realmente fazer a coisa acontecer. Então, obviamente, o entretenimento, ele é o nosso foco principal, mas não apenas isso. A gente quer construir relações boas, relações legais, entre quem nos assiste e a comunidade ao redor da gente. Não só isso. A Farol foi construída buscando também um crescimento pessoal, profissional, de todos os envolvidos no projeto. E pra isso a gente sabe que são necessárias pessoas que pensem como a gente. Tudo começou com um grupo de amigos com o intuito de crescer e trazer entretenimento. Mas queremos mais do que isso. A gente quer envolver vocês com a marca Farol. Então a gente tá criando esse espaço pra todo mundo. Que tenham também essa mentalidade pro projeto e assim a gente atingir o nosso objetivo maior, que é fazer uma comunidade enorme onde as pessoas se sintam super bem, as pessoas se sintam convidadas e a partir disso conseguir impactar o mundo inteiro com a nossa alegria. A gente também quer crescer, quer evoluir. A gente quer fazer que as pessoas tenham também essa mentalidade e que as pessoas com essa mentalidade possam chegar no projeto e possam crescer junto com a gente. Bom, eu não posso falar muito, pois eu vou deixar vocês verem o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas muitas novidades estão por vir na marca Farol. A gente tá criando muito conteúdo específico e feito pra cada um de vocês. Atingir o nosso objetivo maior é a meta no final de tudo isso. Que é uma comunidade grande, uma comunidade engajada, uma comunidade onde acima de tudo as pessoas se sintam bem em estar, em fazer parte. Aquela velha história, vem chegando, senta-se em casa, sabe? É isso que a gente quer, que a pessoa sinta à vontade pra estar num ambiente legal, estar num ambiente gostoso de passar o dia, passar algumas horinhas acompanhando a gente. Então, a partir disso, é o que a Faraóz busca, é o que os Faraóz buscam fazer impactar a vida das pessoas, certo? Conto com vocês nessa nossa empreitada. Então, fique ligado em todas as redes sociais da Faraóz. Todos os links estão aqui embaixo. Uma nova era está por vir. E aí E aí E aí Obrigado.